Deixa eu explicar para alguém que não entendeu, eu não estou aqui criticando quem posta os meus vídeos Eu estou aqui apenas dizendo que as pessoas que postam os vídeos poderiam, se você também quiser Mas coloca lá arroba ou pedir, coloque aí, segue o pastor, porque eu não estou preocupado com quem posta Como eu acabei de dizer, apareciam diversas pessoas para dizer, pastor, o senhor sabe que fulano, que beltrano, postam os seus vídeos Gente, assim também perguntaram para Jesus, fizeram uma pergunta para Jesus Jesus, o senhor está sabendo que João Batista está batizando? Aí Jesus disse, deixa eu fazer uma pergunta para vocês também? Ele está juntando ou está espalhando? Juntando? Ah, então ele faz parte do nosso reino Ele está no mesmo caminho que eu, está no mesmo segmento Então, as pessoas que hoje postam os vídeos, eu estou dizendo para vocês, poste-te com força, meu filho Que eu não estou preocupado com isso, não O que eu acho correto é que se eu vou postar algo de alguém Então, coloca lá na descrição, se não quiser botar na tela, bota lá na descrição Pastor Gilberto, é bênção para a tua vida, por quê? Porque o seu canal também vai crescendo e chega até um dia de você ser aí contratado, não sei Mas aí é a realidade Então, assim, eu não estou preocupado com isso não, viu gente? Pode ficar tranquilo, poste quantas vezes você quiser Eu estou aqui fazendo a minha parte, você está fazendo a sua Postando o vídeo meu aí, poste-te com força Não estou nem preocupado Ah, porque não, gente, pelo amor de Deus Estou na paz, estou no sossego com Cristo E é bom demais quando a gente vê, eu me sinto bem Você acredita? Eu me sinto bem quando eu vou lá e vejo os vídeos postados em outras redes sociais Que pessoas postam, tem gente que posta porque gosta, posta com amor Então, eu, tamo junto Tu faz parte do nosso reino Deus te abençoe